A falta de chuva já começa a preocupar. A baixa umidade relativa do ar traz problemas respiratórios e exige cuidados redobrados. Se não bastasse isso, tem também a ameaça das queimadas. Mesmo com a baixa umidade relativa do ar em Campo Grande, muita gente continua fazendo exercícios. Antes de vir caminhar eu tomo um café de manhã reforçado, bastante água, líquido, suco, tranquilo. Antes de vir para casa eu passei básico protetor, protetor solar, a gente bebe muita água, fazer exercício. Nada de sol forte, muita água e caminhada leve. A orientação vem do especialista. Tomar bastante líquidos, ter uma alimentação bastante equilibrada e comer bastante frutas e verduras. E além disso, devido ao ressecamento da mucosa nasal e dos olhos, pode-se colocar soro fisiológico na mucosa nasal para umidificar e lavar os olhos com soro fisiológico também. A qualidade do ar só deve melhorar no final deste mês, com a entrada de uma frente fria. Mas a preocupação dos meteorologistas é com a falta de chuva. Já estamos no período de estiagem e logo após este período, vem um outro problema, a queimada urbana. Os índices pluviométricos são acompanhados diariamente. O gráfico na tela do computador compara a quantidade de chuva mês a mês nos últimos cinco anos. O mesmo ocorre com a taxa de umidade relativa do ar. Os valores apresentados nos últimos dias, 28% quando o aceitável é de pelo menos 60%, foram suficientes para deixar Mato Grosso do Sul em estado de alerta, em relação às condições climáticas nada favoráveis. Com o passar dos dias, o teor de água no solo cai muito, o vegetal entra em um estado de dormência e isso pode fazer com que induza as queimadas, não só no rural, como as urbanas, principalmente em terrenos baldios, que venha facilitar porque a propagação do fogo agora é muito elevada. A baixa umidade ocorre devido ao aumento da pressão atmosférica. É a chamada alta da Bolívia, que atinge rapidamente Mato Grosso do Sul e ajuda na queda da umidade. Pode mudar esse quadro, com a tendência dessa massa quente e seca persistir, é a chegada de uma nova frente fria que deve ocorrer no final da semana que vem. A umidade relativa do ar mais baixa do estado esta semana foi registrada em Porto Murtinho, 24%. Obrigada. Obrigada. Obrigada.